Música E hoje nós estamos aqui cobrindo um evento com pompa e circunstância que comemora o dia do advogado, 11 de agosto e olha, vou falar uma coisa, a gente tem que comemorar mesmo quem vive sem advogado hoje em dia, né? Essa é a hora que toda pessoa tem que ter um bom médico e um bom advogado, né? Sem dúvida, na verdade é uma alegria imensa poder contar com os advogados com seus familiares, com o Guto, carinhosamente, que assim eu chamo representando a seccional e dizer que esse é um momento único é um momento de confraternizarmos, né? Qual o motivo que você alencaria hoje, assim, o maior motivo para celebrar além da data em si? Olha, são muitos, mas dentre eles, celebrar a justiça, a união e mostrar que nós, que a UAB realmente é muito forte nós advogados juntos somos muito mais A UAB é uma instituição que, assim, todo mundo tira o chapéu, né? Isso perpetua? Sim, a UAB é a legítima representante da sociedade civil brasileira Veja bem, todos os pleitos da sociedade civil acabam recaindo na UAB E a UAB sempre faz a postulação na defesa dos direitos dos cidadãos Isso é primordial e cada vez mais atuante, né? E não tem como ser diferente, porque na realidade nós somos os operadores do direito Então nós estamos aí para defender todos os direitos que o cidadão possui Sejam eles constitucionais, sejam eles legais Nesse cenário que a gente vive hoje, como está a posição da UAB? A UAB, ela procura ser uma entidade apolítica Evidentemente ela atua na defesa do interesse da população Nós temos aí algumas ações civis em andamento pelo Supremo Tribunal Federal Questionando aí a postura governamental E lançamos recentemente no estado de São Paulo Agora no mês de julho A campanha não corrupção Ou seja, corrupção não Foi um evento no âmbito estadual Nós temos hoje, na seccional paulista Aproximadamente 40% dos advogados do Brasil Então é a seccional mais forte do estado E tem uma voz muito ativa Bom, e para representar os advogados todos de Mocoa Eu falava do Dr. Sérgio que eu conheço de longa data Um grande batalhador pela justiça Um homem que já teve outra profissão Delegado, mas aposentou de delegacia E veio defender o cidadão Retornei à advocacia Ah, retornou Antecedendo a minha atividade de delegado Eu fui por algum tempo também advogado Completei minha carreira na polícia E voltei às atividades como advogado Agora é um desafio para o advogado, né? Essa coisa da internet E conseguir fazer com mais agilidade Isso requer bastante estudo, né? Aliás, o direito requer estudo, né? É, toda mudança traz essas dificuldades, né? Porque não é apenas na modificação dos sistemas de trabalho Veja bem, nós estamos prestes a ter um novo código de processo civil A essência do processo civil vai mudar Então o advogado está em constante atualização Porque se ele não se atualizar Fica difícil o dia a dia dele do ponto de vista profissional Qual que é o seu recado para o dia do advogado? Que já passou, mas que está sendo comemorado hoje Sempre consulte um advogado Nas suas dúvidas Nas suas questões Para que sendo melhor informado Possa ter uma solução também que mais Me satisfaça E é claro que a festa é no Magrão, né gente? Aliás, eu vou falar para você Me arranja um apartamento aqui no fundo Que só nesse mês eu já tenho umas três festas convidadas para vir, hein? E você trabalha em todas Você não fica só olhando Que bom, né Cid? Não, a gente pega no batente Sempre pegamos e faz falta, né? A gente precisa estar junto Ver o que falta O pessoal está chegando A gente está arrumando mesa E correndo aqui para dar tudo certo E aí tem outros eventos E você quer anunciar um Que vai se esgotar antes do tempo Esse ano é o flashback, né? Dia 10 de outubro Três DJ contratados Vai ter tenda lá em cima Um preço bem legal Bem acessível Comida, bebida, tudo à vontade Aquele jeito que você faz Que ninguém fica passando fome nem cedo Aquele jeito nosso lá De tratar do pessoal E fazer tudo incluso Porque eu acho que tudo incluso Fica mais fácil A logística aqui dentro Para começar a festa de verdade A voz e a vez do Renato Que é um cantor De São José do Rio Pardo Mas que arrasa Já ouvi falar da sua voz Que já me confessou Que vai cantar uma das músicas que eu mais amo Hoje vai estar muito legal Começando bem lentinho Roberto Carpo A gente vai indo No decorrer da festa A gente vai animando Então vamos fazer o merchan Fala teu telefone 991-77-6167 De frente pra você E as mesmas emoções Sentindo E as mesmas emoções E as mesmas emoções